Agora tem mais uma entrevista, viu, com os candidatos a deputado federal com base eleitoral aqui na nossa região. Hoje eu vou te mostrar o bate-papo que eu gravei com o Carlotti do Podemos. Você escolhe. Candidato, primeiramente, agradeço a sua participação e disponibilidade para estar aqui com a gente no Você Escolhe. Eu quero começar a nossa entrevista perguntando o seguinte. Muito fala-se em renovação. O senhor defende muito isso de renovação, que seria a primeira disputa sua a deputado federal. Mas pesquisas apontam que apenas 10% da Câmara dos Deputados devem realmente ter modificações. Ou seja, 9 em cada 10 vão continuar os que hoje estão. De que forma o senhor olha isso como um empecilho para a sua candidatura? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, Marcelo Casagrande, um abraço a todos os telespectadores do SBT, todos que estão nos acompanhando. Você coloca um ponto muito importante. Na minha visão, esse número não é 10%. Ele chega, ultrapassa 30%. O que eu tenho dito a todos, que o modelo de política atual, ele fracassou. Descaso, incompetência, corrupção. Não adianta a gente esperar, numa eleição tão importante como essa, manter os mesmos coronéis, aqueles de sempre, que a gente já está acostumado. Chegou a hora de mudar. E por que não renovar com qualidade? Eu, como candidato, me credencio pelo meu passado. Em primeiro lugar, honestidade, coisas que nós aprendemos em casa. Valores, uma boa formação, uma história bem sucedida, onde a gente gera oportunidades e empregos para muitos trabalhadores. Uma bandeira que eu defendo de desenvolvimento, chamada empreendedorismo, para que ajude ao pai e à mãe de família, aqueles que precisam levar o sustento para a sua casa, tenham condições de ganhar e fazê-lo. De maneira prática, como o senhor, enquanto deputado, vai trabalhar justamente pelo empreendedorismo? Que tipo de projeto o senhor pretende apresentar ou então discutir com seus pares para tentar desenvolver ainda mais? Perfeito. Eu digo o seguinte, hoje a nossa região não tem representatividade no Congresso e muitas vezes até na Assembleia. Por quê? Porque nós não temos pessoas comprometidas com os seus eleitores, com a nossa região. Por exemplo, um deputado federal tem 17 milhões de emendas impositivas. Isso é orçado, que não depende de ninguém, somente dele, para trazer recurso para as cidades, para a região, para a assistência social, para a educação, para a saúde. Cadê esse dinheiro? Ele não chega. Tem gente cansada que está muito mais preocupada em manter o seu mandato por conta do foro privilegiado. E eu, particularmente, sou contra todos os privilégios e regalias. Falando do tema que você cita, nós temos um tema que eu já defendia, enquanto candidato a prefeito de São José do Rio Preto, que é a redução de impostos, ou, melhor dizendo, no Congresso, a reforma tributária. A nossa cidade, a cidade a qual eu faço parte, que é São José do Rio Preto, cobra 5% de ISS, que é o imposto municipal, enquanto muitos municípios já praticam 2%. Então, tem jeito de ajudar, criar alavancas, criar ferramentas que ajudam os empreendedores. E qual é a contrapartida? Gerar novos postos de trabalho, gerar mais emprego. Consequentemente, nós vamos levar sustento para as famílias que mais precisam. Vamos falar um pouco de saúde, que eu acho que, indiretamente, está ligado também ao empreendedorismo. A forma de gerir, por exemplo, equipamento público, a experiência da iniciativa privada pode ser interessante quanto a isso. A gente sabe que as Santas Casas estão aí em frangalhos, muitas estão com muitas dificuldades, realmente. Trabalham ali no limite da capacidade, com recursos cada vez menores. O senhor, em Brasília, como olharia para as Santas Casas aqui da região? Você me dá uma ótima oportunidade de falar o seguinte, eu olharia com o maior carinho e trazendo os recursos através de emendas. Por lei, inclusive, 50% dessas emendas devem ser destinadas à saúde. Nós temos uma situação em Rio Preto dificultosa. Nós temos um hospital que foi fechado, que é o caso do Ielar. A gente teve quase a paralisação por um período de um UPA de uma região norte, uma região muito carente. E essa situação se agrava em toda a nossa região. Nós precisamos olhar para a saúde com um olhar de olhar para as pessoas. O dinheiro público tem que ser prioridade de cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas é destinar emendas, verbas e cobrar também as prefeituras para que façam bom trabalho e repasse devido. Em relação à ousadia da candidatura, não sei se é essa palavra que eu posso utilizar, mas muita gente tenta dar passos na carreira política. Começa como vereador, disputa uma vaga como prefeito, deputado estadual e então federal. Por que esse salto na sua história política já chegando a deputado federal? Porque hoje eu tenho uma biografia que me credencia para ser um deputado e representar a nossa região como deputado federal. Eu sou formado, sou graduado, tenho uma história, tenho uma biografia e tenho uma candidatura viável. Haja visto o que nós vimos na última pesquisa, o que nos mostra que nós estamos no caminho certo. Praticamente empatado com o primeiro lugar se considerarmos os dados estatísticos e as variações. Então isso demonstra, e eu tenho particularmente, Marcelo, falado com as famílias, com as pessoas, com as comunidades, com os empreendedores. Todos querem votar em pessoas novas. Eles estão cansados da velha política, estão cansados dos coronéis que querem se perpetuar no poder. Então essa eleição, na minha opinião, é a mais importante da história do nosso país. Então é fundamental que aqueles que já tiveram essa oportunidade saiam e deem espaço para novas ideias, novos projetos e principalmente uma bandeira de honestidade. Tá certo, candidato. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço.